Salve combatentes Estou aqui para mostrar para vocês Como minimizar os riscos de ser roubado Furtado ou roubado Na cidade de São Paulo principalmente Aqui nesse momento Estamos aqui no miolão do Glicério Próximo a Rádio Oeste Parando sempre o veículo distante Do carro da frente Isso é muito importante Para você poder Ter um espaço para você Se evadir em caso de emergência Portas travadas, vidros fechados Não sou eu que estou mexendo no celular Já estou avisando Sempre atento aos retrovisores Atenção aos retrovisores As pessoas nas calçadas O semáforo logo a frente aqui Está bom? Está bom?